Melhores momentos, são 5 gols, goleada do Oeste, 4 para o Oeste, 1 para o Bragantino, acompanhe, melhores momentos. Mexe na bola, o Oeste está valendo em Bragança, Bragantino e Oeste pela penúltima rodada do Paulistão 2016. E o G8 é o seguinte, independente de quem venha, vai ser pedreira, vai ser um time grande, por enquanto é São Paulo, é Corinthians. Roger, na velocidade de Roger, em cima do Castan, já fez a devolução, o S perde a esquerda, bateu cruzado, na boca do gol, ela passou do outro lado. Todo mundo ficou olhando, aí desceu com extrema facilidade o jogador do Oeste, aí a bola cruzada pela linha de fundo. Botou na frente, boa bola para a Romarinha, ele é só bater para o gol, Ah, para o goleiro, pega Paulo Mucci. Desceu legal na velocidade, e veja de novo o Bragantino, abertura de bola, foi com o Romarinho. Do jeito que chegou, ele bateu, Paulo Mucci, o goleirão, pega firme. Fernandinho, perna esquerda, faz o toque na frente com o Roger. Bom toque do Roger, para Mazinho, foi pelo meio, Bragantino absolutamente perdido, aberto, se abriu do outro lado, complica. Chegou para bater para o gol, direto, impedido o Roger. Maracinho bateu, o impedimento foi marcado. Veja de novo, o Roger chegou, à frente, está à frente. Boa roubada de bola de Paulo Roberto, tem que soltar a bola, situação normal. Limpo, é você para bater para o gol, não pegou com jeito, limpo. Roger, velocidade de Roger, bota na frente, mano a mano. Roger, não tem para ajudar, inverteu o jogo no meio. Chega nela, Anderson, cruzamento na grande área, sobrou, olha o S, bateu! E ela não entrou, vai indo pela linha de fundo, ele vai dar escanteio, porque a Wallet toca nela ainda. 22 e 30, veja a falha, ninguém marcou, todo mundo perdido. A sobra de bola lá do outro lado, o toque, tocou nela ainda o Alê, ela foi pela linha de fundo, escanteio. Olha o lançamento aí na frente, matou o peito, vem sozinho, toque, Alê! Sobrou o Roger, limpou o Alê de novo, salva o Alê, voltou com o Roger na boca do gol, olha o oeste! Gol! Gol do oeste! Aos 29 e 50, o Alê salvou por duas vezes, lá dentro da grande área, uma de forma bem diferente, depois no que sobrou ele salvou com o corpo. E aí, o cruzamento de novo, bate e rebate, aí não teve choro, né? O centroavante estava lá, é para isso, chegou nela, camisa número 8, Wanderson, o desvio e a bola morreu no fundo do gol, no esforço do Alê. Tudo de novo aí para você. Um para o oeste, estava maduro o gol, é verdade. Zero para o Bragantino. Está sobrando de novo. Olha o Mazinho na grande área, Mazinho bateu! Golaço! Gol do oeste! Mazinho, um lindo gol aqui em Bragança. Fez o que quis, cortou para o dentro, por fora, bateu bonito, no alto. Alê pula nela, mas ela morre no fundo do gol, o oeste faz 2 a 0. E que paulada, que lindo gol, um golaço em Bragança de novo para você. Mazinho! 2 para o oeste, 0 para o Braga. Boa abertura nas costas, chegou o Roger, limpou, puxou a perna esquerda, ninguém chega marcando nela. Alê, cata na pequena área. Perigo de novo, chegou o oeste, se faz 3 a 0. A coisa ia ficar feia, hein? Que coisa, hein? Veja de novo, aí caiu o Alê para fazer boa defesa. 39 minutos e 50. Olha lá dentro, o Roger virou, bateu no canto, a bola passa! Aos 40 minutos, o Roger quase faz o terceiro gol. O torcedor absolutamente na bronca, em Bragança. Fernando Gabriel, para Romarinho correr. Romarinho, 3 contra 2, Romarinho, agora cruzamento esperto do outro lado. Paulo Roberto bateu! Passa! Vai pela linha de fundo, para fora, para fora esta bola. Que linda jogada, Romarinho veio legal do outro lado. E aí, Paulo Roberto escolheu o canto alto superior, aí forçou bastante. E essa bola foi para fora, Paulo Roberto quase diminui. Wanderson, tem Roger, tocou de lado. Nossa, que toque sensacional, a bola batida, ela cruzava na frente. O torcedor respirou fundo agora, hein? Fernandão, tem 3 jogadores do Braga, a bola viaja lá dentro. Agora você... Perdeu o compasso da bola. Autoriza o Braga, mexe na bola no segundo tempo. Rola em Bragança. Parou, por enquanto, o Bragantino, 0, o Oeste, 2. Perna direita, ela viaja no meio. Toque de cabeça, foi pela linha de fundo. Lamenta-se o jogador do Braga, aos 2 minutos ele tentou, pelo menos, diminuir. Bragantino vai perdendo por 2 a 0, Diego. Vamos lá, então capricha. Capricha nesse cruzamento lá dentro da grande área, para ver o que acontece. Exatamente nesta segunda etapa. Partinela, Diego. Vamos lá. Perna direita, veio a meia altura no meio, desviou de cabeça, cata, Paulo Mussi. Cruzamento veio certo, desviou de cabeça. Mas praticamente nas mãos do goleiro, uma boa defesa. Fernando Gabriel na cobrança da falta. Esse perna esquerda bateu certinha. Gol! Gol! Bragantino, Murilo! Diminui na cobrança perfeita. Caiu certinha. Fernando Gabriel fez o cruzamento. E de cabeça, Murilo diminui. O torcedor faz festa em Bragança. Veio Jair de novo, a bola caída certinha. O toque de cabeça, para trás. O leirão ainda até tentou. Mas a bola morre no fundo do gol. Diminui o Bragantino aos oito minutos. Um para o Braga. Dois para o Oeste. Salcedo já soltou essa bola rapidamente. O Paulo Roberto estava invertido. Para Lincoln, faz o corta-luz. Mas chegou nela. Salcedo um pouco atrás, ainda recupera. Paulo Roberto, para frente, sozinho. Tenta sair da primeira. Da segunda marcação, cruzamento. Para você, Lincoln. É para virar. É perigoso. Olha e bate. Ele vai pela linha de fundo. Uma bomba. Houve o desvio de Lincoln. O chute do Lincoln. Veja aí de novo. Por sobre o gol, escanteio. Masinho pede. Fica com ele também. Tentava o toque na frente. Diego Paulista vai chegando. Masinho melhor no toque. Ninguém marcou. Wanderson, cruzamento. Olha o gol. Gol. Gol do Oeste. Que falha aqui atrás. Que falha. Veja de novo. Aos 21 minutos e 48. Cruzamento. Marcinho chegou certinho. Centro avante. E a estilo dele ser Marcinho. Veja a frente. Deu um toque por sobre o goleiro, Ale. A bola morre. No gol. Faz 3 a 1 o Oeste, hein. Cruzamento de novo. O Ale pegou. Largou. Tem aí o Oeste. Para trás. Clareou. Ele entrou agora. Ele entrou agora. Houve o desvio. A bola passou muito perto. Aos 23 minutos, passou muito perto. Ele entrou agora o certinho. fez o cruzamento lá no meio para ver o que acontecia. O zagueirão junto passou rente a trave. Está aí o Oeste. Você viu lá o Leandro. Roger clareou. Pintou. Bateu. Alê pegou. Largou. Em dois tempos. É dele na pequena área. Olha só o buraco. Olha só o buraco que estava do lado esquerdo. Fica aí na marcação. Você, Murilo. Saiu agora. Pintou. Quarto gol. Gol. do Oeste. Desceu como quis do lado esquerdo. Tinha um buraco na defesa do Braga. Ele foi indo, foi indo. Serginho entrou agora. Saiu da marcação. Deixou o Murilo sozinho. Bateu firme, forte, encheu o pé. E a bola morreu no fundo do gol. Quatro para o Oeste. Um para o Bragantino. Que coisa, hein? Vai bater com a perna direita. Uma bomba. Pegou o goleirão. Largou, sobrou de novo. Explodiu em cima no zagueirão que tira. Bragantino chegou no finalzinho. Pressão do Braga, mas vai perdendo por goleada 4 a 1. Nenhum juizou, mas quer saber de brincadeira. Aí, a pinta, fim de partida em Bragança. Com o time em reserva, o Bragantino é goleado pelo Oeste. Um para o Bragantino, quatro para o Oeste. Evidente que o torcedor não gosta.